Nossa Lei 8.080, se você dominar esses cinco artigos, você não vai errar nunca mais. Vamos começar com o nosso artigo 4º, que traz o conceito de SUS, deixando claro que é um conjunto de ações e serviços ofertados pelo espaço público das três esferas de governo, além das fundações mantidas pelo Estado. Segundo artigo hipersupercobrado, o quinto, que traz os objetivos do SUS, cuidado para não gravar, são três objetivos no quinto artigo, porque algumas bancas desmembram o terceiro inciso que trata da assistência integral. E esse que eu vou falar agora, cai não, despenca em prova, é o nosso artigo 6º, que trata do campo de atuação do SUS, e ele passou por diversas alterações em 2023 e 2024, começando pela inclusão de uma linha que vai trazer a saúde bucal como parte do campo de atuação do SUS. Consequentemente, o parágrafo 4º do artigo 6º, que traz o conceito de saúde bucal. Logo depois, tivemos a inclusão de mais um inciso no artigo 6º, tratando da política e da assistência toxicológica, e consequentemente, a inclusão do parágrafo 5º, que traz o conceito de assistência toxicológica. O artigo 6º é o mais cobrado. Porém, contudo, todavia, temos o nosso artigo 7º, que trata dos princípios do SUS, e em 2024, tivemos a inclusão de um princípio importantíssimo e bem alinhado com a realidade que nós vivemos no nosso país, que ele vem tratar dos direitos humanos e da proteção das crianças e adolescentes, deixando claro o papel do setor saúde na identificação de maus-tratos ou qualquer tipo de violência, inclusive abuso sexual. Porém, prestem atenção, a lei que altera a lei para incluir esse inciso, que é o inciso 15, que é o mais novo princípio, ela também altera a lei de diretrizes e bases da educação, ou seja, um tema que é intersetorial. E para finalizar, a gente não pode deixar de lembrar que foi incluso na lei 8080 todo um título, título 3A, que vem tratado telesaúde. E aí, deixo de brinde aqui para vocês, também passem com muito cuidado no subsistema de atendimento e acompanhamento à mulher, que veio substituir aquele que tratava do pré-parto, parto e pós-parto imediato. Não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, compartilhar e nos acompanhar. Beijocas, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri